Pega o goleiro na confiança, ele faz a parte dele, pênalti bem batido, é pênalti dentro do gol, ele bateu no meio, bateu e é gol, bela cobrança, ela quase beija a trave, foi lá, cobrou e fez. É gol, converteu dele sem medo, e é gol, ele garante, defendeu o goleiro, mete fogo na disputa, é muita pressão, ele apola o goleiro e o gol caiu. A cobrança dele pode... Pegou, vai bem o goleiro, vibra, vibra muito, todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas, tem que fazer. Boa, a batida é gol, bem batido, não sentiu a pressão. Cobrança que pode fechar a série, Caio. Não é hora de inventar, Vilani, ele treinou pra isso, bate forte. Defendeu o goleiro, defesaça do goleiro, ele pega o pênalti. É agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva. E é gol! E é gol! E é gol!